Pior que o órgão dos mendigos no pré, não é? Podia fazer isso, coi. Vou começar mesmo com você quando chegar em Goiânia aqui. Ah, eu não. Pode não. Se eu vou ajudar você, como é que você vai fazer esse nico bandido? Não, vou começar com você hoje. Tem dois? Dois linders, dá um. Não, tem um tanto de gente na rua, hein, pra ajudar. E o que a gente faz isso mesmo? O mendigo não sumiu aí, gente. Moço, é que tu não diz aí. Ah, pelas coisas. Vou pegar todos. Vou fazer isso. Oh, você já tá já, velho? Tô esperando, não sei. Já tá. Tô entrando isso. Já tá até no ar. Tá no meu menino aí? Não, tá entrando no menino. Então não sei isso. Não sei mesmo. Estou. Eu mandei um convite pro Frank e ele nem... Tchum. 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 Pelo menos o Eduardo, como para... No final desse ano todo. E moço, eu não quero nem saber de PlayStation... Não quero nem saber do PlayStation... Não. Eu quero saber de que vai ganhar o carro agora. Comprar o carro. Comprar meu apartamento. ai ó ai ó ai sai da loquel pagando seu patinete ai fácil ai fácil pra comprar as coisas assim o patinete é mais fácil ficar do menino dele pegou papel java eu não posso se fosse covid se fosse covid eu tinha que comprar eu tinha que comprar o carro covid apoiou muita coisa vai e melhor também eu e o outro ta ai na inglaterra eu queria ter ido mas não foi pegou aqui não o jarabe não ta voltando assim vai tranquilo de bolso sossegado mas ta bom vamos fazer aqui duas torretas coloquei dos caras vai entrar não aham o jarabe o jarabe vai trabalhar oi hoje não trabalho hoje é segunda quem o jarabe o jarabe vai trabalhar hoje o jarabe ele vai ele vai torno é o jarabe o jarabe do jarabe ela tem um do jarabe do jarabe do jarabe de alunos Não, ele não tem jeito de você beber 4 mil reais não, Thiago, não tem lógica. É o quê? Como é que é? O joado ganha 4 contas. E a gente não sabe o que ele faz com dinheiro. Vai farra, né? Não, não faz nada, esse que é o problema. É em casa bebendo, ele bebe 4 mil, vamos bater que ele gasta mil reais com aluguel e comida. Só, só vale 3 mil, o que ele faz com dinheiro? Sei lá, talvez ele tá juntando, vai saber, né? Tá não, não é isso. Mas a gente sabe, a gente sabe. A gente conhece a vida do menino aqui. Ele tem uma coisa com a outra? Ele mexe com isso, já tem uns 15 anos. Ele tá na mesma casa, no mesmo lugar. Vai. Mano, não desce o celular mesmo. A gente conhece que eles estão caindo, não tem dinheiro pra dar. Não tirou a carga dele até hoje. Uhum. Boa. Não tá novo em mais. Deixa eu ver como é que tá live no Facebook. Facebook não move. Youtube. Vou rocar? Peraí, peraí. Ah, meu Deus. É, mano. Eu vou lá, só que ideia é correr lá, hein? Ah, aqui não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Cadê meu fone? Um branco. Ó, 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 ó. Aí é foda. Não deve saber, né? É isso que a gente fica bem ligado, hein? Amigo dele mais é o Japão. O Japão que... Aí me conta. O Japão mesmo pode beber o dia todo dia, Japão. Porque ele não tem loja de gastar bebendo bebida. Ah, não. Ah, velho. O Covid me quebrou no meio, velho. Nossa. Se não fosse o Covid, eu já tava de boa, né? Tava trabalhando aqui dentro também agora, né? Não. É a minha sorte. Acho que o cara pagou a minha franquia, os seguros. Senão eu tava fudido. Aí é cinco. Quanto que é a franquia total? Cinco. Cinco. Cinco reais. É dois. Sabe quanto que é a minha aqui? Trezentos esse. Então, esse é... Eu nem gosto de saber desses trens. Minha franquia. A to... A to... A to... A to... Peraí. A to do Rio. Tem lógica, fi. O que fez dos carros? Eu levei... Eu levei... Eu levei o carrinho pra... A rolinel. É, o carrinho de ferro. Vou ver que ele não é o Harry grandão. Ele é o Harry Ticano. Cabe. Procurem o aquecimento de verdade. A gente vai no militar e trepe. Procurem o aquecimento de verdade. Procurem o aquecimento de verdade. Procurem. Vai lá no par, né? Pois é. Inimigo chegando na AO. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. A onde pra dar a porra? A onde? Postil chegando na área. Olho no céu. Qual a? Fui atingindo! O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Eu conecto, eu conecto, certo, líquido, líquido. Atenção, o carro está se aproximando. A gente devia descer ali. A gente devia descer ali. Ah, tá. Ó, velho, também, eu ia comprar a minha foganeta aqui. Aí, não deixou ele. Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar. Não, aqui a gente der game que é só o outro. Mas o valor paga. Não, aqui não ganha, que nem no Brasil, mas dá pra você poder viver, sabe? Dá pra você trabalhar pra você. ML aqui! É verdade. Agora eu vou... Quem? Ah, mas a gente tem que ter... Tem que ter a vergonha, hein? Eu quero saber assim. Cuidado com a mira! Rapaz, é um tiro na boca. Oh, dá pra comprar caixa, né? Aham. Aí que eu compro. Aí que eu vou invitar vocês. Deu, Fábio. Deu, Fábio. Dá nessa lupa aí, Fábio. Eu tô em casa. E eu tô. Caixa de armamento aliada a caminho. Punch inimigo acima. Peguei. E suprimentos prontos pra corretas. Já. Vai vir aí, ó. Uhum. Foi. Pronto. Já. Já. Ó, a minha pistola aí, ó. Tá atirando também. É. É. Até é sapo, né? Nosso objetivo localizado. Ó, pode ter ouvido muito baixo, Thiago. É que eu tô com o resto da minha mãe aqui. Tá. Não, é aí. Eu vou atirar. Tirei. É. Não tá se fechando. 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 Está lá em cima a opa Vou para a zona segura Vou pegar ela Não tem gente ali na copa Aqui Seguindo Aviso, bunker sem combustível Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga Olho aberto Vamos parar Vamos para o techo Vinte e cinco restando Olho aberto Vamos dar direito Solicitando o voo de Recon Vante entrando na A.O. Olho aberto Vinte e cinco restando Vinte e cinco restando Olha a meta do outro Vinte e cinco restando O contrato falhou. O objetivo está fora de alcance. Gás se aproximando. Vamos para a zona segura. Peguei, peguei, peguei. Mata ele. Aviso, o Bande tem com a doente. Bande aliado acima. Começando uma redura de radar. Eu pego, eu pego. Ameaça esse. Atacando o alto. Eu estou sem sniper. Ameaça dois. Os caras estão aqui em cima. Seguindo. Aham, copiei. Fui atingido. Olha, olha. Em cima, está vindo aqui já. Já é. Como assim, moço? Nossa, velho. Eu acidei com medo do caro, moço. Como assim, moço? Nossa senhora, moço. Tá? Está funcionando. O que é isso que tem? Que eu tento pegar minhas armas? Vamos cêndo? Vamos cêndo? Vamos cêndo, animador? Onde está aí, pê? Pega minhas armas, o que é? E agora? E aí Me deu me deu Onde falou lá na frente Eu não sei Tem que falar que ela na frente Olha lá Ah já sei Vai que aí Vai que aí Nossa Não sou eu Pega o bonde Pega o bonde Acabou o tempo O objetivo fariu Ainda vem pra lá Ok precisa de uma mira peterro Blindagem corporal aqui Solicitando voo de recuo Vant entrando na AO Eles tão mirando em mim É nossa casa aí né Seguindo Tá embaixo Vamo pra safe Nós pega ele lá de cima Vai ter que vir Aviso Vant sem combustível RPB pra reabastecer Nossa mentira Errei Inimigos da área Vai carai Vou e Ah Encirenta Vem Ah Matou Mini As Onde? Ok ок Ok Ok Outro Ok Estou contigo! Metadinha, metadinha! Mata, mata, mata! Boa! Não tem massa não, velho? Tem não. Não tem nenhuma loja que tu quer pra nós comprar uma coisa com 10 mil, velho. Você tá com 10 mil e tá pedindo dinheiro? Fante inimigo acima! Ah, esse cara acertou nós com um tiro bom, ó. O foda, isso aqui é? É tudo da hora que eu tô jogando e a manutenção tira. Como é que é? Fante inimigo acima! Foda! É que eu matei antes. Toma cuidado aqui em cima, velho. Lá ó. Estou no outro lugar. Estou no outro lugar. Eles estão mirando em mim. Ai, caralho. Boa! Matado, hein? Tá lá em cima... Tô no outro lugar! Onde? A gente atende inimigo acima. Caralho, velho. Azul! Azul! Faltou! Azul! Marca! Marca! Sim. Ah, eu não, mano. Esquerda, esquerda, esquerda tem um sniper. Onde tem um sniper? Ah, tá. Oh, tem caixa de demolição, vocês querem? Onde? Onde? Marca, marca, marca! Lançando concussão! Aqui, ó. Nossa, cara, como se... Vem aqui, ó. Ó lá, ó. Tô contigo! Vai vindo pra cá. Deu palco. Onde? Ah, tô tomando. Ah, não, amor. Se eu tenho um save aí, você é doido demais, ó. Ah, tomei. Não sei de onde... Ah, lá em cima, já sei. Lá de cima, ó. Se vocês quiserem vir aqui, vim. Ah, o helicóptero aí, ó. Peraí, peraí que eu tô amendo. Mente aí. Tá chegando. Oh, que suja. Sub-ataque! Não estamos todos aqui. Reagrupar na zona segura. Tô contigo! Tem três ainda, pô. Tem três ainda, pô. Tem três ainda, pô. Aham. Ah, tá chegando aí, velho. Mas onde ele tá? Você tá, por favor? Não sei. Eu também, eu só tomei. Ah, já sei. Ah, desgraçado! Já é. Onde tá esses caras? Vai na casinha, velho. Ah, achei. É o carro demais. Ah, mentira. Fica a carrafinha. Fica a foda. Nossa, nem na mira dele eu tava. Tem um. Só resta o velho. O cara não tem medo, eu tenho medo. Eu não vou. Um palhacinho perto assim. Aham. Dá pra salvar o carro. A gente tá longe, tá sendo segura. Ah, caraca. Uma coisa errada. Não, amor. Você tava... O sniper tava lá no... Lá no final do sniper, tá, velho? Não, como é que... Mas se o... Se o guy tava fechado, você testou em cima. A massa... A massa... Uma coisa que tá passando... E só... É, velho. A... A M4 não matou ninguém, velho. De longe, atirei no cara, e o cara não morri, não arrancava chapa, arrancava a meta, mano! Não, a minha só arrancou a colete até agora Não, foda que eu não me concentro quando eu tô em ligação Aí acabou, depois que eu morri uma vez, acabou Não, tem vezes que a minha mãe me liga, tá no final da safe Não, aí acabou Vou brincar com você não, pode acelerar Olha, meu condutor tá falhando, atirando o cara e atirando e parou de atirar e fazia O cara vai me derruba Eu dei um tiro na cabeça do cara e não me matou Soldado inimigo a caminho, pratiquem quanto pode, a disponibilidade aqui é bom Olha o cara, acabou Granada lançada Inimigo chegando na aula Desculpa o Fader, tá Até agora deitado Estou sendo atingida Cuidado Saiu escudo Tô tomando o tiro Vai lá O tio chegando na área, olho no céu Correndo O aquecimento acabou, hora de começar isso O cara derruba aqui, né? Cobra Vou pegar a minha PS, que é a primeira Um P4 aí, não Quatro, eu tenho nada Vou jogar aqui Tem tanto a camiseta, como não conectado aqui É aqui Tá uma patinadinha, velho Nossa, mas eu tenho um set de final da sete demais, cê viu? Esse que é pior aqui, ou vocês querem ir lá na cama e eu chegue aqui? Atenção, o gás está se aproximando É melhor seguir para a zona segura A gente devia descer ali Eu tomei muito baixo, velho Melhorou? E agora? A área vem, tá? O tio chegando na área Alvo em ação, hora de trabalhar Ó, quer ver? Não, mas como? Não, eu quero um cara com frango aqui O cara caiu por nós aqui, ué? Não, dá essa barra Dessa barra ali, frango Tô sem bala Tô sem bala O cara aqui, ué? Vai embora, vai embora, vai embora Tem gente, tem gente Tem Gente, não tem Aham Nossa O frango pegou minha bala E ó Morri no ar, fita maluco Não, né, essas barras que eu queria não fizeram Era de fuzil De fuzil de atirador Ai não, pô Cê acabou de pegar Dá isso, dá isso, dá isso Ai, ai, ai Ai, pô É rapidão ainda É rapidão ainda Aqui, tá aqui Peraí Ai, eu falo, eu falo Mata, 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 mata Tá vini, tá vini, tá vini, tá vini Não, 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 vai, patrão Mata, vini Peguei uma arma, velho Calma não Que atarde Mas a gente volta mais forte da próxima vez Eu dei uma arma A hora que eu peguei a arma Já Ó, não Ele tá derrubando capimai, velho A hora que eu peguei a arma Já era O cara tava escondido aí, velho Eu falei, mata, mata Não achei nenhuma arma, velho O que eu falei Vocês não acharam? Eu morri numa arma Morri, caindo já morrendo Sozinho Olha a hora que eu achei Peguei um sniper Aí eu troquei de arma A hora que eu achei a arma Derrubi um O outro vai me matar Ah, meu Deus Bom que os caras Tudo acham uma arma potente de cara A gente já achei Vamos ver o que eu já achei E acho um Um fuzil de mira, velho Vai tomar no rabo O tio chegando na área Prefare aqui A gente vai obediato daqui a pouco Ah, vacilado Lançando concussão O tio chegando na área Olho no céu Chega de aquecer Fique no aguardo Para a mobilização Para o ozono Eu fiz o remate do cara E o cara fez o remate de vista Acredito? Fique no aguardo Eu não sei Não sei Que o que eu acolio Eu não estou Grimando É porque é que eu fiz O caanima do 29 graus no outro dia choveu perguntei claro e o ano é assim mas tem que passar um e depois não foi ninguém depois eu não tenho que fazer um paninho os narinhos aí fechado com a bola a bola não tá nem algo em ação hora de trabalhar só colete agora de novo de novo eu cheguei e achei uma arma tem dois rufos aí o relógio tá correndo segue até o alto ah não velho batei mesmo eles tão mirando em mim é isso mesmo é a que tava aqui foi a voz da lupinha atenção tem uma equipe inimiga te caçando o 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 caixa de armamento aliada a caminho fui atingido fui atingido essa porra essa caixa só cai não deve cai na caixa com chapéu só o caixa chegando marcando nova zona segura tem cara ali em cima fui atingido fui atingido fui atingido ah o ruim de vir aqui fi é porque aqui é bugado o 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 onde é que é mesmo a liquidação acabou os preços voltaram ao normal munição extra se precisar vai dar para você chegar aqui será o 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 mas mentira a queima roupa eu não derrubei o cara vai tomar no rabo acho o cúmulo o 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 soldado inimigo a caminho ca se movendo não sei o que eu vou fazer o 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